Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E estamos chegando aí no final de outubro, né? Virando novembro, vamos falar aqui dos games que vão sair em novembro de 2024 Está acabando o ano meus queridos, rápido pra chuchu esse negócio, né? E até antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa aí seu likezão, se inscreve aí no canal e vamos nessa pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Vamos começar aqui com o Farmádia Esse jogo aqui é dos criadores de Firetale Pra quem já assistiu o anime aí sabe qual anime é esse, né? E aqui é um jogo focado em basicamente fazendinhas Mas ao mesmo tempo de você criar criaturinhas, né? Então ele mescla quase um Power World aí A grosso modo Mas o foco é você ter muito bicho igual, né? Ou muito bichinho ali E você consegue, tipo, você luta contra monstros grandes Controlando 50 bichos de uma vez, sabe? Esse é meio que o foco do jogo Ele chamou pouquinho a atenção ali no Nintendo Direct Mas desde então tá esquecido Mas tá pra sair esse mês aí E eu não sei qual é que vai ser o futuro desse jogo aí A única coisa famosa dele é realmente O nome que ele leva de ser do criador do Firetale No máximo, né? Mas parece ser interessantezinho E falando em Nintendo, né? Nós temos aí um lançamento da Nintendo Que é o novo jogo do Mario & Luigi, né? Que é o Mario & Luigi Brothership Ou Mario & Luigi Brotherage Como muitos gostam de chamar Esse jogo aqui é o primeiro jogo original Desde a série lá Mario & Luigi em 2015 Então já faz um tempo, né? Que a gente teve 10 anos quase Com Mario & Luigi E a gente tem a história Dos dois personagens aí se aventurando Esses jogos Mario & Luigi Eles sempre são bem criativos Principalmente no seu combate Eles tendem a ter combate bem divertidos Bem dinâmicos e interativos E o Mario & Luigi Brotherage Ele promete aí manter essa linha Basicamente, né? Você controla os dois personagens Você tem do que atacar E fazer o ataque no timing correto No combate ali de visão de lado Mas por turnos, né? Com histórias, personagens Mecânicas aí bem criativas Que essa franquia gosta de proporcionar É um jogo bem interessante E tem tudo pra ser um jogo muito bacana LEGO Horizon Adventures Seria tecnicamente um exclusivo de Playstation Mas ele também vai pintar as caras No Nintendo Switch Esse mês aí tem bastante jogo pro Switch, né cara? Mas a gente jogou até aqui no canal O LEGO Horizons E ele é um jogo que tá bem divertido, cara Parece que tá bem gostosinho de jogar Muito divertido de jogar em co-op, principalmente E é um jogo da franquia LEGO Com a temática de Horizon Então ele reconta um pouco da história do Horizon Apresentando os personagens já conhecidos da franquia Como, óbvio, a Eloy Num jogo de ação-aventura de LEGO Onde você vai lutar contra os inimigos temáticos de Horizon Ao mesmo tempo você tem uma hub Que você vai gerenciando Você vai construindo umas coisas Conforme você progride na história Visualmente esse jogo tá muito bonito E parece que tá muito promissor também, cara Pra quem é fã dessa franquia LEGO E quer um jogo descontraído Ele parece que tá bem bacana E temos aqui o remake de Dragon Quest 3 Que é o Dragon Quest 3 HD 2D Remake Esse jogo aqui foi refeito Com o Dragon Quest 3 antigaço E ele ficou estilo Octopath Traveler nos visuais Eu achei bem bonito os visuais desse jogo Eles começaram pelo terceiro Porque é o jogo na ordem cronológica O primeiro Depois eles vão fazer dos outros E esse jogo vai contar a história de Dragon Quest 3 É um JRPG O pai, basicamente, dos JRPGs E a gente tem toda a história de Dragon Quest aqui Refeita, recriada aí Pros jogadores Pra quem quer conhecer a franquia É muito bom Pra quem também gosta da franquia Eu acho que é excelente aí Porque ele está bem ali Fresh, bem fresco mesmo E bonito, cara, visualmente Eu curti bastante o estilo visual Que eles adotaram aqui Temos esse mês no Flight Microsoft Flight Simulator 2024 O novo jogo aí do Flight Simulator Onde você pode pegar aviões E simplesmente rodear o mundo inteiro Ver a sua casa Mais ou menos Ver a sua casa Ele replica o mundo ali Basicamente em tamanho real Aeroportos e etc Trajetos você pode fazer Local X, local Y Agora ele vai incluir um novo sistema de missões Que vai ser um estilo modo carreira ali E basicamente é isso Flight Simulator Simulador de avião Você vai voar pra vários locais E alegria de viver Slither Head Mano, esse jogo Eu tô muito, muito curioso Pra jogar essa bagaça Porque ele é um jogo esquisitaço Mas ao mesmo tempo Ele parece interessante O Slither Head Ele vai numa vibe meio Parasite Que você vai lutando com umas criaturas Meio alienígenas mesmo É dos mesmos criadores ali De Silent Hill E aqui você vai controlando Tipo, você vai controlando Várias pessoas de uma vez Então, você vai lutando No combate de ação Com essas criaturas bizonhas Que, tipo, sai da cabeça Mesmo dessas criaturas O bicho E você vai trocando entre pessoas As pessoas tem habilidade Meio que de sangue ali Um negócio meio Nossa, é uma loucura Esse jogo aqui Ele é bizarro Ao mesmo tempo Ele parece interessante Eu não sei o que pensar De The Dead É um título que eu tô mais curioso Pra ver o que vai ser Ou esse jogo vai ser muito ruim Ou ele vai ser divertido Eu acho que esse jogo É difícil ter meio termo pra mim Olhando ele E tem momentos Que ele parece ser Uma porcaria enorme E outros momentos Você fala Nossa, isso aqui é interessante, mano Eu tô muito curioso Pra Slither Head Né? Espero aí Conseguir jogar Pra prazer aqui no canal A tempo certinho Porque, cara Parece ser um jogo Muito estranho Path of Exile 2 Nós temos aqui A sequência Do nosso Path of Exile Né? Que é um jogo Estilo Diablo Mas óbvio Com todas as suas Particularidades Aí Né? Dele mesmo E eu joguei um pouquinho Dele na BGS Lá com o vídeo Do próprio Path of Exile O jogo tá bem bonito O jogo tá bem hardcore Cara Eu joguei o jogo Ele tá bem difícil Ele tem uma dificuldade Bem bacana Bem elevada As árvores de habilidades Lá foram refeitas Mas ainda é aquela Árvore de habilidade gigante Lá que a gente tem Do Path of Exile Tem várias classes Personagens Builds pra gente montar Chefes Inimigos Tá bem ali Grotesco Darkzão Eu curti o que eu vi ali Eu não sou especialista Em Path of Exile Não sei o quão Saltos Prometem dar o segundo jogo Mas o segundo jogo Tá saindo aí Agora Tá pertinho Finalmente Chegou o momento De lançar Stalker 2 Heart of Chernobyl Esse jogo Ele é um jogo De terror Sobrevivência Tira em primeira pessoa Se passa no local Ali É meio apocalíptico E esse jogo aqui Eu joguei ele Há um tempinho Atrás Alguns anos atrás Ele tava bem cru E tinha muitos problemas O jogo Por causa da desenvolvedora A desenvolvedora ucraniana Vocês sabem o que tá rolando Então o jogo Sofreu adiamento E sofreu aí Datas sendo modificadas Porque ele tava bem zoado Mas Torço muito Pro jogo dar certo Agora acho que finalmente Ele vai sair Ele não vai ter adiamentos Ele tá bonito o jogo Né Ele tava muito bugado Na época Acredito que Cara Esse tempo todo aí Que passou Que eles foram adiando Acho que Eles focaram bastante Em melhorar o jogo Vamos torcer É um jogo Que tem bastante potencial Tem os fãs lá Do primeiro Ali Stalker 1 Né Então vamos ver Como é que vai ser Parece um jogo divertido Imagina você controlar Um exército de formigas Em um jogo De estratégia Em tempo real É o Empire Fantasy Pois é É um jogo Que vai sair agora E ele É um jogo Sobre controlar Um exército De formigas Você vai evoluindo Seu exército Você vai aí Recrutando as formiguinhas Se você vai montar Um exército De formigas Uma jornada ali Foto realista Inclusive Que você vai ali Explorando E desvendando Os perigos Que existem Na floresta Você vai liderar Sua colônia Você vai construir um lar Aí você vai ter que Proteger esse lar Enfim Diferente Eu curto Essas pegadas Diferentes Tomara que dê bom Que é um jogo Muito louco Né Um RTS Basicamente De formigas Você tem Minha curiosidade Vai E para finalizar Nós temos O Towers of Agasba Ele parece Ao mesmo tempo Ser um jogo Bem índio Que ele é Né Ele vai entrar Em acesso antecipado Agora Mas ao mesmo tempo Ele tem um charme Bem legal Ali Ele é um jogo De aventura Mundo aberto Com criaturas Mágicas Então tem umas criaturas Bem interessantes Ali que a gente pode olhar E ao mesmo tempo Ele foca em crafting Fabricação Etc É um jogo De survivor Mundo aberto Com planadores Para você descobrir Sobre o ecossistema E a civilização Do mundo Você vai reconstruindo As coisas E tal Tem um charme Esse jogo Eu achei ele Legalzinho Pelo que eu vi Tomara que seja um jogo Que tenha um early access Bem sucedido Aí seja um jogo Bem feito Né Vamos ver Como é que vai ser Mas é isso aqui Meu povo Esse mês É um mês mais Tranquilo A gente teria o Assassin's Creed Esse mês Que seria de mais de peso Mas foi adiado Seria um mês bom Para ele sair Se não fosse adiado Porque não tem muita Coisa aí Para competir Mas é isso Espero que você gostasse Esse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau tchau